O Primeira Hora está de volta com Parangolé. E você não sei andar, só de... Oh, já voltamos? Só tão de... Ah, tá no ar? Então tá bom, obrigado. É que tá aqui animado, cantando. Eu sou a independente de você. Uhul! Parangolé, sou a Josi de Foz do Iguaçu, manda um oi aqui pra nós. Oi pra Josi de Foz do Iguaçu. Já já tem piscadinha. Bom dia, Parangolé. Aqui de Marechal, Cândido Rondon, Elinice. Alô, alô, Elinice. Ah, aquele abraço. Bom dia, no Paranga, Família Nese, Tioqueta, Verona, Itália. Alô, alô. Isso aí. Parla, italiano? Parla? Eu não parlo. Um abraço pro José do bairro Faculdade de Cascavel. Um abraço, José. Bom dia, Parangolé. Sou o Júlio César de Cascavel. Estão pedindo pra economizar a luz. As obras gastam muita energia. Até demais da conta. O desperdício é enorme. Tanto a energia como a água é muito grande. O desperdício, sou encarnador. Vejo quão grande é o desperdício. Tá aí, ó. Bom dia, Paranga. Lembro de você em 1998. Lá na TV de Pato Branco, você tinha cabelo. E o Galo Lé ainda era frangolé. Contra Mestre Ferreiro. Verdade, gente. Pois é, já era, né? Ô, Piazada, para de mostrar o que não é bom aí na tela. Daqui a pouco a gente volta com mais recado, mais participação. Prosseguimos com o nosso programa Recado de quem? Da Baratomania. Da Parigô, em Toledo. Oferece pra você, cliente, uma mega loja com 1.500 metros quadrados. Com vendas no atacado e também no varejo. É uma loja mais ampla e confortável, repleta de novidades. Na Baratomania, você encontra uma grande variedade em utilidades domésticas, calçados, confecções e muito mais. Confira onde tem uma Baratomania perto de você. Lojas em Toledo, Assis Getobriã e Palutina. Baratomania, mania de vender barato. Já inaugurou a nova loja da Baratomania, da Parigô, em Toledo. São 1.500 metros quadrados, com mais mobilidade e conforto pra você com vendas no atacado e no varejo. Baratomania, mania de vender barato. Baratomania, mania de vender barato. E aí, meus amigos? O nosso programa... Ai, meu Deus. Chega na sexta-feira, dá um ruim, né? Tá terminando a semana. Hoje na sexta-feira! Amanhã, sábado, não tem programa. É. É, sim. Mas tem a programação intensa da TV Tarubá pra você curtir. Sábado e domingo, ok? Vamos lá! Está no ar... A vinhetinha. Sim, 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 sim! Vamos falar do Tarubá Rural. Olha, hora de falar com a Cilê Benetti sobre as informações do agronegócio. Bom dia, Cilê! O que podemos esperar do programa neste domingo? Olá! Bom dia, Parangolé! Tudo bem contigo? Com todos que acompanham aqui o Jornal Primeira Hora. Hoje eu estou num lugar diferente, né? Escolhi esse cenário pra falar contigo e trazer os destaques do setor do agronegócio. A gente sabe, há algum tempo, que o custo de produção tem sido bastante elevado para a família rural. Produzir principalmente a proteína, né? Como o frango, o suíno, o boi, o ovo, não está fácil. Porque soja e milho sofreram também reajustes bastante significativos no preço. E os animais comem ração baseada em soja, milho e trigo. Então, é uma consequência, é a cadeia produtiva. Agora, o Brasil tem sofrido muito, os produtores de frango têm sentido bastante aí no país. E já tem gente endividada por conta disso tudo. Qual é a solução? Ou será que tem solução? Esse é um dos destaques que nós vamos tratar domingo no Tarouba Rural. Também nós vamos falar sobre um congresso que teve nesta semana, muito famoso, chamado de Abitrigo. Que é um dos maiores congressos da América Latina em relação à cultura do trigo. Tendências, mercado, perspectiva. Também vamos falar sobre isso neste domingo no Tarouba Rural. Que vai ao ar mais cedo, hein? 6h45 da manhã. Ou então, famoso 15h para as 7h. Tá? Então, neste domingo, Tarouba Rural, mais cedo. 15h para as 7h da manhã. Espero todos vocês. Até lá. Obrigado, Celê Benete, pela participação e pelo convite. Tarouba Rural. Tá bom, gente? Tarouba Rural. 15h para as 7h, né? Nesse domingo. Vem pra cá. Ele já está aqui. Meu amigo, Mr. Bean. Senhoras e senhores, vamos falar de ótica central. Qual é o recado hoje, Mr.? Meus amigos que estão nos acompanhando aqui agora na TV, aqui agora aqui. Olha só, muita gente está desse jeito aqui, paranga. O que é isso? Dá uma olhada. Tudo embaçado, mas você pergunta para ela, mas você está enxergando bem? Não, eu estou. Está muito bom, não sei o quê. Daí a gente faz isso aqui, ó. A gente vai lá, dá uma mexida nos olhos do homem lá e começou a enxergar tudo. E da mulher também, né? Da mulher também, da família inteira, do neto, da sogra, do vizinho, todo mundo. Então é o seguinte, produção, já coloca para nós aqui. Leia, eu quero que você leia aqui agora para nós aqui, paranga. Coloca lá, produção. Como está a sua visão? A primeira imagem, pode colocar em tela cheia ali, produção. Tem gente que não está conseguindo enxergar em casa ali. Coloca em tela cheia. A primeira imagem aqui é uma visão normal, top de linha, igual a minha, igual a do paranga aqui. Já a do meio aqui, a miopia. Você enxerga bem para perto, mas para longe horrível. E a última imagem aqui, o astigmatismo. Para longe perfeito, mas para perto. Horrível também. Então, meu amigo, firma nós aqui. Ó, o nosso WhatsApp já está na tela ali. Cadê a câmera aqui? Estão tudo perdidos. Aqui é o 999-040-443. Você vai mandar um WhatsApp agora para o Mr. B. Não é para amanhã, porque você vai concordar comigo. Tempo é dinheiro. Leia para nós aqui, paranga. Às vezes, aquela sua dor de cabeça pode ser sua visão. Exatamente. Então, não precisa falar mais nada. Estamos em sete endereços em Cascavel. Também tem a nossa página no Facebook para você curtir lá e acompanhar todas as publicações das Óticas Central. Muito bem. Abraço para você. Grande abraço. Até a semana que vem. Valeu. Sextou. Partiu a Ótica Central. Falou sete lojas aqui na cidade, viu? O relatório da safra de verão 2021-2022, divulgado pelo Departamento de Economia Rural Uderal, aponta que o Paraná pode produzir 25,5 milhões de toneladas de grãos. O volume é 9% superior ao do ciclo de 2020-2021, quando foram colhidas 23 milhões de toneladas. A área de plantio está estimada em mais de 6 milhões de hectares, 1% maior. Com as chuvas registradas em alguns pontos do estado, foi possível semear feijão, milho e soja num ritmo maior do que no ano passado, quando as condições eram ainda mais adversas. Por outro lado, os trabalhos estão abaixo da média histórica. Eu tenho agora a dica da SAF, que auxilia as famílias nos momentos mais difíceis, trazendo conforto e tranquilidade com profissionais capacitados. Estamos à sua disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso, não. Quem tem SAF tem vantagens exclusivas. Conta com apoio ortopédico sem custo por 90 dias e ainda tem mais de 500 empresas conveniadas, que dão descontos em saúde, lazer e outros serviços. A Clini SAF tem o compromisso de cuidar da sua saúde, com a melhor qualidade e custo-benefício. Atendimento humanizado com os melhores profissionais, proporcionando conforto e segurança aos pacientes. São consultas em mais de 20 especialidades. Realizamos também exames laboratoriais e de imagem. A Clini SAF atende também no particular, porém clientes do Plano SAF têm desconto exclusivo. Agende hoje mesmo sua consulta. CliniSaf.com.br Clini SAF, sua saúde é nossa maior prioridade. Ó, eu preciso te falar. Aqui ó, meu Deus do céu, quanta participação hoje. Abraço pro José do bairro Faculdade em Cascavel. Aquele abraço. O Júlio César de Cascavel, um abraço. Falou, valeu? Então tá, tá bom, depois eu termino. Não dá nem pra brincar de mandar abraço aqui, gente. Depois tem mais, é claro, porque tem muitas mensagens. Agora, vamos rolar a bola. Vamos falar de esporte. Ontem teve jogo do Cascavel Futsal. O Luciano Neves, conta pra gente como é que foi. Bom dia, Luciano. Fala, Parangolé. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. No Primeira Hora, o Cascavel Futsal reencontrou a torcida depois de um ano e meio. Ontem à noite, a equipe recebeu dois vizinhos em partida válida pela Liga Paraná com a presença de público. Um público pequeno, na verdade, até porque o clube teve a liberação de apenas 10% da capacidade do Júnior da Neva. Mas os torcedores que vieram acompanhar essa partida viram o time vencer em casa. O Cascavel Futsal fez 2x1 no representante do Sudoeste. Carlão, no primeiro tempo, abriu o placar para a equipe da casa. Já no segundo tempo, um lindo passe de Dieguinho e gol de Rafinha. 2x0, Cascavel Futsal. O dois vizinhos conseguiu descontar no fim da partida com o Neném Ribeiro. Final 2x1, resultado que deixou o Cascavel Futsal na liderança isolada do Grupo A com 6 pontos ganhos, depois de duas vitórias consecutivas na Liga Paraná. O time agora volta as atenções para o Campeonato Paranaense da Série Ouro. No próximo dia 2 de outubro, o time faz o jogo de ida das quartas de final e vai visitar o Chopinzinho lá no Sudoeste do Estado. Com informações do Cascavel Futsal, o Luciano Neves para o Primeira Hora. Muito obrigado, Luciano Neves, por ter participado todos os dias desta semana. Te espero aqui na semana que vem para falar mais de esporte, porque o nosso programa tem super dica. Eu falo a partir agora da Oxo Implantes. Ela possui mais de 15 anos de experiência em avaliações clínicas com profissionais e especialistas em sua área de atuação. Equipamentos modernos com tecnologia de ponta. E amigos, hoje a Oxo Implantes conta com diversos tipos de implantes dentários que oferecem excelentes resultados. Conquiste mais um motivo para uma vida repleta de sorrisos. Agende uma avaliação e venha sentir novamente o prazer de sorrir. Sorria com a Oxo Implantes. Oxo Implantes aguarda você para fazer aquela avaliação e você vai mudar de vida. Com toda certeza. Passa lá. Ah, e não me esqueça de dizer que você assistiu aqui no Primeira Hora, tá bom? Informação para os motoristas cascavelenses. Olha aí. A Transitar colocou em alerta o novo semáforo na Rua Medianeira, principal desvio urbano do Trevo Cataratas. Fica nos cruzamentos com a Avenida Brasil. O semáforo está em amarelo. Para que condutores se habituem à nova sinalização. Vai ficar assim até segunda-feira, dia 27, quando entra em operação. A orientação é para que a atenção seja redobrada nos cruzamentos até que ocorra o efetivo funcionamento. Você viu? Isso aqui é prestação de serviço para você. A Secretaria do Meio Ambiente e a Fundetec estão estudando a criação de uma plataforma de controle de acesso de visitantes ao zoológico de Cascavel. Esse estudo segue as regras da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil e também as recomendações do Instituto Chico Mendes. E vem justamente para a garantia de segurança da saúde dos visitantes do zoo nesse momento de pandemia. A ideia é que as pessoas tenham condições de emitir um ticket por meio dessa plataforma para controle de entrada. Justamente para que a administração do zoo tenha esse controle de quantas pessoas estão no parque. Nós conversamos com o gerente de Vida Silvestre, Rodrigo Neca, que nos deu mais detalhes. Nós estamos fazendo isso, na verdade, até por dois motivos. Um, pois ainda nós estamos na pandemia, existem as recomendações da Secretaria de Saúde. E também para ter esse controle até de público e conseguir organizar isso de uma maneira melhor. Porque existem horários que o zoo está bem tranquilo e tem horários que a gente tem uma visitação muito grande. Então, esse primeiro, eu diria, teste é para a gente avaliar como que vai ser essa transição. É claro, tudo que vem, que acaba mudando, no primeiro momento pode não ficar tão legal. Mas é claro, isso vai ser feito de forma gradativa. Não é que a pessoa que chegar aqui sem esse ticket, esse voucher, não vai poder entrar, não. Isso vai ser implantado de forma gradativa. E com o passar do tempo, até os visitantes vão ver que isso vai trazer benefício e qualidade para quem vai estar aqui passeando, aproveitando o zoológico. Olha, o zoo de Cascavel tem capacidade para 1.500 visitantes. E é preciso deixar bem claro, se a pessoa não tem acesso a essa plataforma, vai poder entrar no zoo, sim. E reforçando, não terá que pagar para visitar mesmo depois dessa implantação. Fechou? Muito bem. Vamos lá. Bom dia, sou o Yolanda Provença de Foz do Iguaçu. Paranga, hoje tu tá animado. Mas é claro. Manda abraços aqui. Eu sou um cabra animado por natureza. Eu acordo, né? Coloco os meus pés para fora da cama, já agradecendo a Deus. Muito obrigado por mais um dia de vida. Eu não tenho que estar feliz. Tem uns que colocam o beiço primeiro para fora da cama, né? Beijo caído. Ai, ai, ai. É? É sim. Ah, é. Ó, uu. Bom dia, sou o Valmir de Catanduvas, Paraná. E quero que você mande um feliz aniversário para o meu pai de Cascavel, seu Anivaldo Carneiro. Falou. Bom dia, meu amigo Niri. Deus o abençoe grandemente. Já estamos ligados, Natal. Bom abraço. Abraço. Muito bem. Niri o nome do Parangolé, para quem não sabe, né? Piscadinha para todo mundo. Sim. Uma aqui, outra ali. Vai lá. Um, dois, três e... E aqui? Agora as duas juntos. Nossa, foi de ficar meio tontote, né? Vamos encerrar o nosso programa com alegria. Vamos aqui no palco do nosso programa.